E na vinheta tu quer combate, então vamos combater E na vinheta tu quer combate, então vamos combater Em cima da minha cama, no estilo UFC E na vinheta tu quer combate, então vamos combater Em cima da minha cama, no estilo UFC É o UFC da putaria, olha e escuta o que eu to te dizendo Então vem que você tá armado, que eu vou bater com meu piro lá dentro Vem da pinta pra tu ver, eu piro Itajereca lutando UFC Vem da pinta pra tu ver, eu piro Itajereca lutando UFC E na vinheta tu quer combate, então vamos combater E na vinheta tu quer combate, então vamos combater Em cima da minha cama, no estilo UFC É o UFC da putaria, olha e escuta o que eu to te dizendo Então vem que você tá armado, que eu vou bater com meu piro lá dentro Vem da pinta pra tu ver, eu piro Itajereca lutando UFC Vem da pinta pra tu ver, eu piro Itajereca lutando UFC É 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 É 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